Tô nessa casa aqui que eu tô que eu tô o dia de caçador de relíquias lá em cima tem umas coisas legais aqui para baixo também e eu vou tá encontrando as relíquias aqui e vou mostrando para você olha só que legal aí casarão super antigo hoje eu vou colocar mais partes do casarão aí acabei de encontrar umas coisas interessantes aqui no meu garimpo de hoje procurando relíquias que é uma lata de azeite bem antiga porém essa aqui eu não vou levar ela porque ela já tá aberta em cima aqui já então não me compensa levar achei uma garrafa aqui ó achei bem legal essa garrafa essa eu vou levar olha só bem legal mesmo eu já vou deixar separado aqui ó para levar depois olha só que garrafa legal e tem mais outras coisas aqui que vamos ver se tem alguma coisa que me interessa aqui aqui embaixo tem ali uma garrafa grande da Brahma não me interessa e tem umas lata aqui deixa eu ver tem essa lata aqui mas ela tá toda baleada já que tem outra lata é uma lata de bebida vamos ver aqui eu encontrei essa aqui é uma lata de graxa essa aqui eu vou levar que achei bem interessante e também vou levar essa aqui também que tá escrito vitaminado não sei o que é depois vou descobrir certinho essas duas latinhas aqui seguimos nossa caçada aí encontrei esses dois aqui que é um óleo bronzeador e um biotônico foltora olha só isso aqui bem legalzinho isso aqui aqui eu vou vou levar também em seguida eu já venho mostrando mais algumas coisas essa é uma coisa divertida é tá caçando tô aqui passando já por cima de uma cancela uma cancela um porteira ali aqui tô na parte de baixo aqui para ver se eu encontro alguma coisa interessante vamos ver o que encontramos eu tô procurando algumas das coisas aqui para baixo agora e assim que eu encontrar alguma coisa assim tá encontrando uns vidros assim ó só que esses aqui não eu não tenho interesse em levar então se eu encontrar algum vidro legal assim que eu tenho interesse de levar aí eu já venho mostrando para você de novo faz parte da minha caçada aí vou dar uma olhada naquela parte de debaixo aqui para ver se a gente encontra alguma coisa aqui embaixo da casa tem seus porão que a gente acabou de entrar ali olha só a parte de baixo dela que enorme esse casarão olha imagina isso aí quando tava no seu seu áudio né show mesmo para baixo tem uma fazenda olha só muito legal mesmo isso aqui muito legal aí continuamos olhando aí porão eu vou dar uma olhada ver se nós encontramos alguma coisa aqui uma máquina de plantar mas não vou dar uma olhada ver se nós encontramos alguma coisa aqui uma máquina de plantar mas não vou dar uma olhada aqui nós vamos dar uma olhada verificada bem aí nos cantos para ver se não tem o tesouro do pirata do caribe aqui camuflado olha só aqui olha quanta pedra olha só a estrutura dessa casa aqui essa é casa para durar toda a vida mesmo e lá na parte de cima subir um pouco aqui para dar uma averiguada para ver se eu não acho alguma uma coisa interessante aqui olha não lá em cima tem uma garrafa mas tá quebrada e é isso aqui embaixo não tem nada interessante olha só a estrutura dessas pedras aqui que foi construída que coisa incrível eles caprichavam para fazer uma estrutura para durar olha só as pedras toda a vida essa é casa que dura muitos anos simbora agora eu vou entrar aqui para dentro da casa e conforme eu vou encontrando as coisas interessantes eu vou mostrando para você aí porque não tem como eu fazer um vídeo muito grande né fica até chato então conforme eu vou encontrando as coisas que eu acho legal vou mostrando para você aí é na parte principal aqui da casa onde que eu vou tentar achar as relíquias que tem o a parte do sótão olha só como é que tá essa escada aqui já tá bem então aqui que eu vou tentar encontrar as relíquias que eu tô procurando hoje olha só aí o sótão da casa nessas partes normalmente a gente encontra as coisas interessantes né olha só aqui olha só as estruturas que incrível olha as madeiras muito legal mesmo então tá procurando as coisas ali vamos lá ver e olha só as coisas que a gente encontrou aqui nesse nessa caixa tem isso daqui que eu não sei certo o que que é para ser se você souber se você souber dar um grito achei muito legal tipo como olha só que legal aí nessa caixinha aqui tem machados antigo olha só machado ferramenta né e tem essas chapinhas aqui também que é legal nessa caixa olha só que legal isso aqui olha só que legal isso aqui eu não sei o que é bom nessa caixa aqui era isso aqui que tinha vamos olhar essa outra caixa aqui olha essa outra caixa aqui que legal vamos ver aqui a gente tem os as peixinhas de que vai nos cavalos que vai na cordinha vai por dentro aqui que é legal tampa velha pedaço de vaso que a feira dura de cavalo nossa esse é um cavalo grande que a feira dura é grande uma estrivo esse estrivo aqui é de cobre bem legal olha aí bem legal mesmo olha só que legal isso aqui olha só que interessante essa peça é muito legal mesmo essa aqui mais uma fivela de alpaca nossa essa é bonita olha só se velha de alpaca muito legal e esse achei mais alguma coisa aqui mais uma peça antiga aqui e vou achar mais uma coisa para olhar olha aqui tem outra peça olha que bonita esse aqui desenho na cabeça de um cavalo muito show olha acessórios para colocar no cavalo isso aqui muito legal mesmo gostei dessa aqui olha que tem uma possivelmente não sei dizer não tem nada dentro se você souber dar um grito aí seria interessante olha que uma ponteira ó essa ponteira encontrei com detector de metais isso aqui é muito show e também acessório que vai no cavalo uma latinha que eu não sei do que que é também posso ser graxa alguma coisa assim e nessa caixa aqui acho que era isso vamos ver mais pra frente as outras coisas aí aqui tem mais algumas coisas que me interessa olha só aqui tem mais uma caixinha vamos ver olha aqui isso aqui ó muito legal ó essa aqui olha essa aqui que legal e essa aqui é uma de cada e não sei para que que é isso aqui e olha só é muito legal show de bola gostei bastante se você gostou deixa o laicão bonito aí é muito legal também não sei o que é se tu souber deixa no comentário seria interessante e as janelas umas janelas antiga e também ó muito legal também tem umas que são colorida igual essa aqui que eles botam em cima das muito legal essa janela mas não faz parte do que eu tô querendo aí vamos continuar aqui olha só a quantidade que tem aqui é mais é calçado ó um monte de tipo de calçado e esse calçado aqui deve ser bem antigo né que a casa aqui é bem antiga então provavelmente seja bem antigo mas aqui dentro dessa caixa aqui só tem calçado mesmo então eu vou partir para as coisas que mais me interessa mesmo muito legal isso aí uma caixa que eu encontrei que parece ser só tampas ó que é tampa olha só que legal aqui tampa bem olha só tampa de parece tampa de barro olha só para que que é isso que será um monte de tampinha se você souber dá um grito aí olha a quantidade de tampa eu acho que é tampa né parecido com tampa é olha só show isso aqui bom isso aqui não não tenho conhecimento disso daqui vamos continuar olhando aí a peça aqui que legal que é aquela de de pendurar os os casacos os chapéus né que tá aí isso aqui é assim dentro da casa ó isso aqui é assim olha aí virada de outra forma parte assim ela vai também é uma relíquia hoje não se encontra mais encontrei aqui uma maleta de couro antiga achei bem interessante também legal isso aqui se alguém de vocês já viu uma maleta assim dá um grito aí que essa realmente não conheço e tem mais outra maleta aqui ó de couro também quadradona olha só pensei que tivesse uma marca aqui mas não tem muito legal também vamos continuar olhando aí as coisas que eu peguei lá dentro peguei aqui mais umas latas uma lata de graxa legal e mais uma lata aqui que é um de aquele vitaminado que eu tinha mostrado antes e peguei mais essa aqui que tem alguma coisa dentro só que eu não consigo identificar aqui depois eu vou limpar lá e eu mostro pra você e aqui uma lata quadrada também que eu não sei certo do que que é essa lata ela tá fechadinha lacradinha e depois eu vou mostrar e depois eu vou mostrar isso aqui depois eu vou eu mostro mais aí essas relíquias pra você que eu vou mostrar as coisas que eu encontrei ó tem esses três vidros aqui que eu não sei do que que é esses três vidros aí tem essa lata aqui que eu vou começar olha ela tá é um olha só que legal não consegui eu não consegui ver certo ela tem bastante coisa dentro ainda não sei o que é essa lata aqui ó isso aqui tem alguma vez de repente um óleo alguma coisa assim eu acredito bem legal também lá tinha essa garrafa que eu achei muito legal olha só essa garrafa muito legal e ela tá marcada ali ó ela tá marcada aqui na ela tem umas bolhas umas falhas olha que falha grotesca aqui e ela tem um negócio dentro ainda olha que grotesca falha embaixo aqui ó e ela tá marcada aqui em cima tipo de uma coroa ó ela tá marcada aqui 1886 1882 1890 1877 e 1885 não sei o que que é isso aqui e aqui tá escrito 1818 então realmente achei muito legal essa garrafa essa aqui que é um pouco mais um pouco mais nova das coisas aqui mas essa lata aqui que é de um alimento ó bebida é vitaminado não sei o que é essa aqui é uma lata de graxa ó graxa lubrificante é uma lata bem legal dá pra ver bem ela em volta aqui dá pra ver ela que tem um perfeito estado aí embaixo em cima bem legal a lata bem legal é um vidro um vidro aqui de é biotônico foltora tá marcado aqui vidrinho esse aqui que eu não sei do que que é mas dá pra ver que é antigo porque tá cheio de bolha ele é bem grosso um perfume alguma coisa assim tá fechadinho aqui em cima ainda né esse daqui que é um pouco novo acredito que seja um produto de bronzeamento porque tá escrito é para bronzear alguma coisa assim essa achei muito legal essa latino coisinha também bem antiga tava lá então dessas aqui as coisas a de cima aqui e começando aqui as duas malas né que elas não tem elas não tem identificação só dá pra ver que não são novas são com certeza muito velha né essas malas né elas tem uns elas tem uns pano por dentro isso aqui pra quem sabe a reformar vai ficar muito boa e descendo mais aqui na parte de baixo achei muitos acessórios parecidos com esse aqui ó né não sei o que é também isso aqui ó muito legal mesmo esses acessórios aqui algumas coisas antigas aqui essa uma faca e mais duas tipo de um uma cunha um formão alguma coisa assim aqui uma coisa de uma colher antiga aqui acredito ser parte de uma tesoura antiga essa aqui ó né bem legal aqui veio três latinhas ó três latinhas e não tem identificação e duas argolas tá aqui tem isso aqui que eu não sei o que é parece um cartucho numa bazuca não sei o que é três machados tá aí ó pra você ver três machados né e tem essas as tiazinhas aqui que também não sei provavelmente pra pendurar alguma coisa o que eu achei muito esse estrivo aqui muito legal olha só aqui ó tem essa carinha aqui ó muito legal esse estrivo mesmo só que só tinha um muito legal mesmo essa peça aqui de ferro que é ferro normal mais essas três aqui que eu não sei o que é também tava tudo e partindo mais pra baixo nas coisas aqui que eu acredito ser uma bengala cabo não bengala não tenho certeza muitas pecinhas aqui referente a que tem o cavalo ali ó marcando olha só que legal isso aqui as florzinhas aqui também ó bem legal e essas essas aqui tudo ó umas são inteiras né e as outras são só metade ó muito legal mesmo que é dois tipos diferentes mais umas pecinhas aqui que peça de alpaca olha só aqui ó olha só essa essa fivela que legal muito legal mesmo essa fivela aqui mais essa peça aqui que eu achei muito interessante também ó né mais essa fivela aqui ó muito legal né mais essa fivela aqui que ainda tá com um pedaço do cinto não é tão legal mas é essa flor incrível muito bonita mesmo muito legal essa florzinha essa flor aqui eu já encontrei essa flor aqui uma vez como detector de metais tava menos intacta que essa essa aqui tá muito perfeito estado muito bonita mesmo e essa aqui olha só essa aqui que bonita essa aqui é uma enorme e ela tem a presilha atrás aqui também ó muito bonita mesmo isso aqui olha só muito bonita mesmo e essa aqui também tem a presilhazinha que a gente por trás aqui ainda né tem a outra que tem a presilha que tem aqui também essa aqui né a presilhazinha ali atrás muito legal então mais essa peça aqui ó olha só peça estranha aqui e essa feira dura então essa aí foi os tesouros que eu encontrei lá nessa caçada hoje essa aqui foi a caixa que tudo isso aí tava dentro dentro dessa caixinha aqui é que se é só esperar secar ela dá pra passar um um gimo de cupim né e ela vai ficar perfeita essa aqui que tava esses esses tesouros tudo aí dentro legal né foi o garimpo de hoje caçamos relíquia foi muito legal muito divertido passei aqui basicamente uma hora talvez uma hora e meia procurando as coisas antigas aqui foi muito legal e gostei bastante mesmo espero que você gostou também até o próximo vídeo fica com Deus